Morto na porta de casa, na porta de casa. Execução, me dá na tela, vai. A vítima guardava um pacote em frente de casa quando no início da rua uma moto parou. O condutor desceu do veículo e caminhou até o homem, sacou a arma e disparou quatro vezes. Dois tiros atingiram a cabeça, um o tórax e o outro a parede atrás da vítima que caiu morta no local, segurando a sacola com a encomenda que estava guardando. Nas sacolas só havia frutas e verduras. E com a vítima a gente encontrou uma faca, cigarros e uma quantia de 14 reais apenas. Com a vítima a polícia ainda encontrou uma faca. Algumas características do crime apontam para uma suposta execução. Os policiais seguem essa linha de investigação. O local apresenta características de execução. Segundo as primeiras informações no local, um cara de moto desceu aqui próximo, chegou aqui, veio a pé, efetuou os tiros e retornou, pegou a moto e se evadeu. E foram quatro tiros. Um impactou na parede e três acertaram a vítima. Mais uma execução, né? Mais uma execução. A polícia segue investigando lá em Pedras de Fogo. Você vê aqui os detalhes da perita, né? Como a gente é bem coberto de perícia, das peritas, dos peritos aqui da Paraíba. Muito bons eles, né? Que falam, se expressam, né? Pegam fragmentos de informação e esclarecem casos também. 12 e 18, olha, 12 e 18. Bota pra cá, Praguinha, chega pra cá. Daqui a pouco...